Olá, seja bem-vindo a mais um curso da Academia da Odontologia. Eu sou a Sibeli Wieschenfelder de Andrade, fonoaudióloga, e eu tô aqui para conversar hoje com vocês a respeito das interfaces entre as nossas áreas, a odontopediatria ou os dentistas que atuam com crianças e a fonoaudiologia na especialidade da motricidade orofacial. A ideia hoje é a gente conversar sobre aspectos importantes de pacientes que aparecem com muita frequência no nosso consultório e que muitas vezes a gente tem atuação conjunta. Então, pensando realmente num conceito de não multidisciplinaridade, mas sim de interdisciplinaridade. E para isso, os tópicos escolhidos são os que têm maior frequência no consultório de atuação conjunta. Então, a gente vai conversar sobre fala, sobre frênulo, respiração, mastigação, deglutição e hábitos. Pensando em casos que normalmente são foco de discussão e de conversa entre o donto pediatra e o fonoaudiólogo, que são questões de fala, eu resolvi trazer então alguns tópicos importantes que ainda causam confusão, que é sobre voz, fala e linguagem. Afinal de contas, isso é diferente, é igual? O que diferencia uma coisa da outra? E vamos lá, né? São conceitos diferentes. E a voz, o que que é? A voz é o som que é produzido pelas cordas vocais, enquanto a gente faz a expiração. E eu vou mostrar para vocês então agora um áudio de um exame que chama Vídeo Laringo, um vídeo. E aí 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 E aí